Linda, eu preparei o seu prato predileto hoje porque eu tenho um pedido muito importante pra te fazer Franciele da Silva Pinto Quer terminar comigo? Ai meu Deus, sim! A resposta é sim! Mil vezes sim, sim, sim! Coisa linda! Mãe, o Alexandre acabou de me pedir um divórcio Tá bom, tá bom, vai ser uma festão E você, Bruna, aceita se separar, desprezar e falar mal de Alexandre para o resto de sua vida? Aceito! Pode tirar a aliança e eu declaro ex-marido e ex-mulher Pode rebejar outras pessoas Ai, finalmente! Eu me pedi o quê? Presente Nossa, que caixa grande São todas as suas coisas Eu quero que você vá embora do apartamento Ai, amor Porra, que inesperado Você me conhece tão bem Vou lá Tchau Essa é a melhor festa de divórcio que eu já vi Ela vai jogar sua festa de divórcio? Ai meu Deus, eu vou jogar, hein? Um, dois, três Eu peguei a separação dele Você já divorciou três vezes, minha vez Eu peguei a aplausa de separação de vez Eu nunca disse isso para ninguém Mas é que eu não aguento mais segurar isso para dentro Eu te odeio Eu te odeio também Você está falando sério? Aham Eu estava com muito medo de não ser recíproco Não, eu não aguento mais você Posso ir embora então? Por favor Cara, eu nunca vou me divorciar Nunca, entendeu? Assim, não precisa nem ser divórcio Pode ser só, sei lá Um tempo Alguma coisa assim Ninguém me odeia, cara Todo mundo que eu conheço Já se divorciou pelo menos uma vez Entendeu? A Jaque já divorciou A Nina já divorciou Você já divorciou? Já Eu vou ficar casada para sempre Já já te pedem divórcio